Música Acordei Bom dia Nel Ué, o Nel não tá aqui Onde é que o Nel tá? Sei que ele foi no banheiro? Acho que não Eu vou ver se eu consigo, será que ele tá aqui fora? Eu vou ver se eu consigo procurar ele aqui na varanda Ah, deixa eu ver Ali o Nel tomou um sorvete Pô, mas tô vendo, meu senhor, é nove horas Quem é que toma sorvete nove horas da manhã? Ô Nel, Nel Ô Ei Aqui, ó, olha pra trás O que você tá fazendo? Oi Por que você tá fazendo sorveteria? Por que você tá com essa cabeça? Deixa eu subir aí Vou tentar subir, calma aí Tá complicado Nel, não sobe por aí não, Nel Não sobe por aí Mano, tu vai cair Sobe logo Sobe logo Sobe logo Eu tô Como é que você subiu? Por que você subiu por aqui? Por que você tá com essa cabeça? Eu comprei Ah, comprou? Eu tava lendo esse livro Ah, tá, entendi Esse livro é divino Eu comprei ele hoje Deixa eu ver Ou um nocaute Vamos ler Oi, pessoal Que ganharam o Golden Crows E se fui eu Tá bom, tá bom Ele é muito grande Depois você termina de ler Depois eu termino de ler mesmo Então, Nel Sabe o que eu tava pensando em fazer? Aqui, toma Não precisa não Pode ficar Não, fica Aqui, eu tomo o livro Sabe o que eu tava pensando em fazer? Uhum Tá vendo o mapa? Uhum O mapa, ele não mostra Sabe onde eu queria? Eu queria ir em um parque de diversão Só que o mapa não mostra Parque de diversão? Como é que você sabe que tem um parque de diversão? Eu sei de tudo Olha que tem Olha que pelo celular Tem um mapa da cidade toda Só que pelo celular Não pelo mapa Mas é dos pontos turísticos? Aham Ah, tá Vamos lá então Mas que esse mapa aí Não vai adiantar nada É, eu acho que não vai adiantar de nada Só mostra algumas coisinhas Então vamos lá, vamos? Vamos Não, não vai por aí não Pelo amor de Deus Vamos por aqui E aproveitar Eu vou dar bom dia pra todo mundo Vamos lá Oi, pessoal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O que você quer? Nada Bom dia Bora, Léo Abre um saco Pode trazer comida Pode trazer animal pra cá O que o animal tá fazendo aqui? São os lhamos Pô, mas essa lhama tem cara de boba aí Dá um tapa na fuça dela Eu não Vamos cuspir Bate, bate nela Bate Bora logo, cara Vai embora daqui Ninguém te quer que Corre Não precisa correr não Ah, eu achei que você tava lá dentro Eu convidia você com outra pessoa Tá Então vamos lá pro parque de diversão Que eu tô muito animado Depois do parque de diversão a gente almoça E se quiser a gente toma um sorvetinho Tá Bora? Bora, vamos lá Eu vou tirar essa cabeça Ela tá Tá horrível Ela tá deixando muito calor Tá Você não vai correr igual aquele dia não É onde? Aqui? Não, é o shopping Só que Eu vi aqui no meu celular E fizeram uma nova construção Eu não sei qual é Mas falaram Vem pra cá Vamos Deixa eu ver pelo meu celular Exatamente pra lá Vem Vem pra cá É um pouquinho longe Mas pelo menos a gente vai conhecendo a cidade Olha como é uma cidade bonita Tem um hotel aqui, né? Uhum Tem É, tá vazio Cidade é um pouco vazia É, não tem muita gente não O que tem aqui? Eu acho que é um zoológico Talvez se quiser amanhã a gente pode ir lá Eu não consigo pular Olha, eu acho que essa daqui é a estátua do prefeito Uhum Ele parece com Ele parece comigo, né? Uhum Vou escalar Não, escala não Bora logo, bora logo Para de escalar A estátua do prefeito Não tem conchela assim Ô, você não é Corre Que, que, que Que, que Que, que Que, que Que, que Vai embora Corre Corre Aqui, né Olha, né Essa daqui é a segunda parte da, da cidade Que é Ó, tem um rio grandão, né? Olha desse lado Olha pra esse lado Tem uma ovelha ali Olha aqui Ah Uma Você caiu embaixo, Neil Sobe aqui Tira essa roupa Molha essa roupa toda Não, polícia Também precisa jogar no chão Deixa ela aí Tá bom Aqui, ó Olha, parece que eu tô vendo um pouco do parque de diversão Eu acho que é aquele ali, olha Uhum É muito grande É muito grande mesmo Eu quero ir nele Parque de diversões É Olha, Neil Chegamos no parque de diversão Ô, você vai Vou entrar? A gente vai, a gente vai entrar Ô, moço É, é quanto Reais? Quanto? É Cinquenta e cinco Cada um Entendeu? Ah, entendi Meu Deus Que caro Tá bom Vai aí ou não? Toma Eu vou assim Toma Vou dar o meu também Toma aí Toma Ai, lá se vai meu dinheiro Tudo bem Agora que vocês já pagaram Estão liberados pra entrar Pode ir Tá, bora, Neil É abrir essa lavanda Espera aí um minuto Espera Esses capacetes aí são de segurança Podem pegar Tudo bem Obrigatório Tudo bem aqui, Neil Peguei um Toma É um capacete de tartaruga É só um nome divertido Eita Olha como eu fiquei A gente pode entrar? Sim Deixa eu apertar no botão Olha, Neil Que coisa divertida que tem Tem um Tem um lago aqui Esse lago é uma brincadeira também? Não, é apenas pra olhar Eu acho que se cair ele não volta mais não É, não volta mais mesmo não Acerte o álbum Tá Cadê? Eu acho que é nesse baú aqui, ó Quer brincar disso? Vai, bora Vamos lá As bolinhas de neve Eu quero um arco Também achava Olha as bolinhas Ó, a gente tem que ficar aqui nesse vermelho aqui, ó Vai pra você primeiro Que fácil Acertei Acertei também Só tô acertando Tem que acertar todos, vai Calma aí Eu tô Eu tô Eu tô Trapando tudo pra você Calma 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 Para Para de jogar em mim, pomba Não tô 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 Tocando acertar Nem eu Calma aí Eu tô conseguindo assim um pouco Meu Deus do céu Tá bom, vai Bora a gente divertir outra coisa Aqui, ô Nel Tem montanha russa Bora ir na montanha russa Vamos Aqui, ó Olha Acho que aqui, ó Então, Nel Vamos Na montanha russa Eu vou na frente Tá, espera Bora, meu Fuxa Que maneiro Que maneiro Ai, meu Deus do céu Que construção, mãe Meu Deus Acabou Não, você deve ir de volta, Nel Não, você deve ir de volta Sai do carrinho, rápido Sai do carrinho Sai do carrinho Sai do carrinho Sai do carrinho Tá, você tá bem? Ah, tá É que não tem como ir de novo, né? Parece que diversão legal, né? Cadê? Tem mais brinquedo? Não sei Só sei que tem uma barraquinha aqui De cachorro quente Não tem nada Acho que Acho que Não tem mais nada Acho que era apenas isso, parque Poxa Que mais deselegante Ui, gostaram do porco? Almoço Se fosse uma verdade Eu não gostei de nadinha Porque só tinha Dois brinquedos Pode chamar a polícia Calma, calma Porra, Nel Corre, corre, Nel Corre, Nel Deixa eu chegar pra breve Você tá pra lá nosso Vai, corre Toma, cara Eu tomara que nunca ganhe dinheiro Porra, Nel Corre, Nel Começou a chover, Nel Bora, que vem Não é pra ir, bomba É pra cá Vem, corre É pra cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Sou muito rápido Nel, começou a chover, Nel A gente precisa logo Pra arranhar o céu Mas deixa eu ver Calma aí Eu vou ficar aqui Olha aqui Oh Meu, sai daí de cima Você vai ficar resfriando Fica aqui debaixo dessa árvore É uma árvore de Natal E eu, tá relampiando Vem pra cá, Nel Para de dar até a pomba Aqui, pra cá Isso Ó, eu tô vendo aqui Só começou a chover Vem logo Vem aqui pra Vem aqui logo Pra árvore Vem Água Vamos embora Vamos embora Vamos É, eu tô vendo aqui Já é meio-dia Já Vamos lá no restaurante Almoçar Vamos Gente, vão até chamar o bombeiro Acabou Acabou a chuva Finalmente Ó, vamos almoçar Porque eu tô Tô morrendo de fome E aquele par de diversão É É um lixo Eu não tinha nada Eu não tinha nada Tinha só duas coisas Ruins Aqui, ó Aqui O que é isso? Não sei Eu Eu vou aqui pro restaurante Almoçar pra cá, Nel O que é aquilo? Entra dentro do restaurante Entra dentro do restaurante Não Vem 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 Ah, vou ser de novo, né? O que que vocês vão querer de hoje, de novo? Eu quero Eu quero um bife Arrolê Arrolê, não Arrola Com Agora É rolê, cara Não é rolê Eu quero um bife E três batatas Eu quero um hambúrguer Não vendemos um hambúrguer aqui Pô, não Restaurante, não Eu quero carne e arroz Tudo bem Aí, toma o dinheiro É quanto mesmo? Vinte Esperem só um minuto Tô ficando pobre, mano Cara, as coisas são caras Não te dá pra fazer? Olha aqui, que eu encontrei O que? Você tá com o livro ainda? Sim Você já mostrou o livro Eu conto isso Conversando Eu quero ler o livro Mostra, mostra, mostra Não Vai ler Você vai achar dessa merda Isso é muito legal Olha o palavrão, hein? Palavrão, cara Isso não é palavrão? Eita Vai ver logo Gente, logo isso Um nocaute Oi, pessoas que ganharam o Golden Crows E se fui eu, vou porque ia chamar a atenção Para o fato de matemática Também não tá aqui O pinguim fofém e agressivo E como pensamento pode bater à vontade Para fazer o meu pensamento bater à vontade Para parar Ok? Vamos fazer sobre o dançando com fome vem a grana Que livro é esse? Onde é que você arrumou esse livro? Comprei num cara estranho que tava na rua Não, não comprei essas coisas não, neném É, gostou do livro? Não Só tenho bobeira Será que o almoço tá pronto? Já? Tô com fome Tá preparando Minha mão O quê? Tá preparando Calma Tá chutando Você tá aí, faz meia hora e faz nada Um minuto Tá chutando Olha, eu dei dinheiro pra você Você tem que pagar Tchau Tá chutando O que você pediu mesmo? Você aí Eu pedi Eu pedi um bife e três batatas Ah Bife e três batatas, é isso? Uhum Batatas Foi louco Tá preparando, cara Ah, tá De como tá preparando Sabendo que você me perguntou agora O quê? Quer você te perguntar, seu maluco? Não Nada doente Calma logo, cara Calma aí Aí, cadê meu almoço? Calma aí Ih, obrigado pelo bife Não, eu que pedi o bife Me dá o bife Eu que pedi Eu não pedi essa bosta Eu pedi bife também, cara Eu também Ô cara, de quem é essa comida? É tua A minha nada A minha nada Eu não pedi peixe com beterraba Eu pedi bife com patata É galoce Tá bom E ainda dá o contrato Deveria ser três beterrabas e um peixe Não três peixes e uma beterraba Aqui vocês são muito pobres Tomara que eu abri um restaurante bem melhor Né? Olha os esqueletinhos ali Bora comer nosso almoço Não tem bebês pra mim Senta Tem que vender uma delícia Deminei Oi? Nada Vamos embora, minha vida Vamos embora Nunca mais volte Esse restaurante tá fechado pra vocês Tá, obrigado Tchau, cara Tchau, moço Tchau nada Nunca mais volte Tá bom Tomara que o seu restaurante Sua casa se exploda Corre E só pra saber Eu peguei seu dinheiro de volta Agora eu tô embaixo O que eu tô me seguindo aqui? Sai daí de cima Pelo amor de Deus Agora você é o meranho pra fazer essas coisas? O senhor vai te chamar o Marcel Calma aí Que deselegante O que é isso? Ai A bola me acertou Ai, me ferrou Bora logo pra gente poder Ah, né O Otávio Sabe o que eu tava pensando? Oi A gente A gente não pode ficar É muito A gente pode ficar muito tempo lá Esse é pelo menos uns 3 Uns 4 dias Em preciso de uma casa Pra eu morar Tipo essa Mas não essa Uhum Quando é que a gente vai fazer isso? Eu Fiquei sabendo que tinha outra cidade Outra cidade? É Outro lado da cidade Sei lá Ah, tá Olha aquilo ali Bora tirar uma foto Onde é que você tá? Ah, bora tirar uma foto disso Bonito Ó, escrito GP City É o nome da cidade Sai da frente, pô Calma aí Vamos fazer uma selfie Calma Calma aí Vamos fazer uma selfie Aqui, né? Bora tirar uma foto aqui Na selfie Aqui, ó Bora Oh, GP City Vou tirar uma foto Vai Quando eu falar Já se tira a foto Tá bom? 3, 2, 1 Ui Tira a foto Tirou? Tira a foto 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 Tira a foto